Amém. Ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Deste mundo Por poderosos e humildes Escutai-me Ricos e pobres Todos juntos Seja atentos Minha boca vai dizer Palavras sábias Que meditei No coração profundamente Inclinando meus ouvidos As parábolas Recifrarei ao som da harpa O meu enigma Por que temer os dias maus e infelizes Quando a malícia dos perversos Me circunda Por que temer os que confiam Nas riquezas E se gloriam Na abundância de seus bens Ninguém se livra de sua morte Por dinheiro Nem a Deus pode pagar o seu resgate A isenção da própria morte Os insensatos E deixam tudo O que possuem Aos estranhos Os seus sepulcros Serão sempre as suas casas Suas moradas Através das gerações Nem se deram O seu nome A muitas terras Não dura muito O homem rico E poderoso É semelhante Ao gado gordo Que se abate Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Não podeis Servir a Deus E ao dinheiro Ajuntai Vosso tesouro Nosso tesouro Nosso tesouro Nosso tesouro Nosso tesouro Nosso tesouro Diz o Senhor Este é o fim Do que espera Estrutamente O fim daqueles Que se alegram Com sua sorte São um rebanho Recolhido ao cemitério E a própria morte É o pastor Que os apacenta São empurrados E deslizam Para o abismo Logo Seu corpo E seu semblante Se desfazem E entre os mortos Fixarão Sua morada Deus porém Me salvará Das mãos Da morte E junto a si Me tomará Em suas mãos Não te quietes Quando um homem Fica rico E aumenta A opulência De sua casa Pois ao morrer Não levará Nada consigo Nem seu prestígio Poderá acompanhá-lo Ele citava-se a si mesmo Enquanto vivo Todos te aplaudem Tudo bem Isto que é vida Mas vai se ele Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ajuntai Vosso tesouro No céu Diz o Senhor Toda glória Ao Cordeiro Imolado Toda honra E poder Para sempre Vós sois dignos Senhor Nosso Deus Te receberam A glória E poder Porque todas As coisas Criastes É por Vossa vontade Que existem E subsistem Porque Vós Mandais Vós sois dignos Senhor Nosso Deus De o livro Nas mãos Receber E de abrir Suas folhas Lacradas Porque Fostes Por nós Imolado Para Deus Nos envio Vosso Sangue Dentre Todas As tribos E línguas Dentre os Povos Da terra E nações Pois Fizestes De nós Para Deus Sacerdotes E povo De reis E iremos Reinar Sobre a terra O Cordeiro Imolado É digno De receber Honra Glória E poder Sabedoria Louvor Divindade Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Toda glória Ao Cordeiro Imolado Toda louva E poder Para sempre Todos pecaram e estão privados da glória de Deus E a justificação se dá gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Jesus Cristo Deus destinou Jesus Cristo a ser por seu próprio sangue instrumento de expiação mediante a realidade da fé assim Deus mostrou sua justiça Música Junto a vós Felicidade Felicidade Sem limites Junto a vós Felicidade Felicidade Sem limites Delícia eterna Ó Senhor Felicidade Sem limites Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Junto a vós Felicidade Felicidade Sem limites Ó Senhor Fazei conosco maravilhas Pois Santo e Poderoso é vosso nome A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva desde agora as gerações vão de chamar-me de bendita O Poderoso fez por mim maravilhas e Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeita demonstrou o poder de Seu braço despeçou os orgulhosos deu poucos poderosos de Seus tronos e os humildes exaltou de bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos acolheu Israel seu servidor fiel ao Seu amor uma via prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre demos glória a Deus Pai onipotente e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso e ao Espírito que habita em nosso peito pelos séculos dos séculos Amém Oh Senhor fazei conosco maravilhas pois santo e poderoso é vosso nome louvemos a Cristo pastor e guia de nossas almas que ama e protege o seu povo e pondo nele toda a nossa esperança supliquemos Senhor protegei o vosso povo pastor eterno protegei o nosso bispo Jailton e todos os pastores da vossa igreja Senhor protegei o vosso povo olhai com bondade para os que sofrem perseguição e apressai-vos em libertá-los de seus sofrimentos Senhor protegei o vosso povo tende compaixão dos pobres e necessitados e dai o pão aos que têm fome Senhor protegei o vosso povo iluminai os que têm a responsabilidade de fazer as leis das nações para que em tudo possam discernir com sabedoria e equidade Senhor protegei o vosso povo socorrei Senhor amos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal ó Deus Senhor Senhor do dia e da noite fazem brilhar sempre em nossos corações o sol da justiça para que possamos chegar à luz em que habitais por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe nos livre de todo mal e nos conduz a vida eterna Amém